Hoje vocês vão assistir a um vídeo novo update de Bloxfruits, a update 17, parte 3 de Sneak Peek, falar a verdade. Bom, vai sair um outro trailer logo logo no domingo, então já vou logo avisando vocês, caso vocês queiram ver, o canal do Criador de Nova vai estar na descrição. Pra quem não sabe onde saem geralmente os trailers do Bloxfruits, eu acho que você deve estar muito desatualizado, mas sai no Game Reboot. Então, bom, geralmente sai lá, eu não sei se tem algum outro canal que sai também, mas vocês podem assistir lá, beleza? Caso vocês queiram ver o novo trailer quando sair e se eu demorar pra ver, porque geralmente às vezes eu demoro, tipo, sei lá, um diazinho pra perceber que saiu. Às vezes meus amigos me falam, e aí eu vou lá e vejo, tipo agora, que o Breno me falou. Bom, mas o da hora é, nesse trailer do Bloxfruits, do update 17.3, concluiu muita coisa que a gente viu que teria nesse update. Que até então eram suposições, entre aspas, não era uma certeza 100%, mas era uma certeza tipo 99%. Mas tem aquele 1% que pode enganar. Mas vamos lá logo, eu tô ansioso pra ver isso aqui, eu sei que vai ter um anúncio da nova gun, da nova espada, da nova fruta, do novo estilo da mago, de coisas muito novas e só em 3 minutos. Eu quero ver como que eles vão fazer isso em 3 minutos. Pior que o Bloxfruits sempre me impressiona, né? Então vamos lá, update 17.3, ó. Cara, eu quero prestar atenção em todos os detalhes possíveis. Tá, isso aí ele falou sobre o início do update, né? A parte 1. Beleza. Mostrando Tushita, né? Beleza. Doou o curso de katana confirmadíssimo agora. Aí, ó. É ela mesmo. Caraca, é ela mesmo, ó lá. E ele colocou o batalhão contra a Dragon. Que da hora, pra fazer tipo, o day. É as espadas do day, né? Opa! Isso aqui é tipo... É o... É o novo... É o novo... Será que é o novo bagulho do Mink? O Mink Solong? Porque, ó, se liga, é muito rápido, né? Vamos ver qual é a skill. Ó, o X. Isso aqui foi o X, claramente. É diferente, a skill foi diferente ali. Que uma ele pulou e caiu. Beleza. Ó, que da hora. Nossa, teve revento em várias frutas, pô. O sistema de movimentação mudando. Cara, eu tô muito ansioso pra esse update, sério. Tipo, muito, muito, muito ansioso mesmo, né? Ó! A Dual Blade Awakening. Caraca, o novo Awakening. Será que ali no caso é o novo Awakening da Dolce? Que ele vai voar daquele jeito? Rework de fruta. Massa. Até naquilo. Caraca, aqui lá... Oh! A Yami! Rework na Yami, que da hora! Nossa! O Rework na Yami é muito da hora, Rework na Yami, velho. Caraca! Ó, parece que o Rework também é azuche, não sei. Mas na Yami é certeza, olha só. Caraca! Oh, Amago! Nossa, Amago. Amago. Mano, Amago. Esse ataque é guiado, né? Olha só. Que ele vai vir no chão e explode. Esse ataque é guiado. O Z da Mago não mudou, beleza? Mas ele mudou umas skills ali. Ó, Amera. Agora tem o... O bagulho. Amera vai tornar uma fruta forte, então, aparentemente. Ai... Não, é Ice, Ice. Ice, Rework. Nossa, olha que lindo! Caraca, tá muito lindo o Ice Age. Caraca, o Ice Age ficou muito lindo. Esse bagulho verde parece o do Azushi mesmo, mano. Real, velho. Oh, dá uma fruta! A do Leopardo. Ha. Rupert versus Leopardo. Da hora. A Leopardo, assim como eu falei, vai ser uma fruta, tipo, pra você utilizar o estilo de luta com tanta certeza, né? É, porque ela tem ataques de longe e tem ataques também de perto. E ela é rápida, aparentemente. Ela é bem rápida. Aparentemente ela é rápida, mas os ataques são rápidos. Da hora. Caraca, a Leopardo ficou muito irada, velho. Mano, eu tô ansioso pra testar a Leopardo agora. Eu não tava tão ansioso. Mas eu tô bem ansioso pra testar a Leopardo. Aliás, cadê a Gas? God Human. Roubado. Isso vai ser roubado. E é um super-númer bufado e muito, muito mais forte. Rápido pra caramba também. Adoro o curso de cara. Eu sei o que eu vou fazer quando vier o update, porque eu já tenho as duas espadas pra fazer ela com maestria máxima. Soul Guitar! Opa, agora a questão é, a Soul Guitar, ela vai vir, porque falaram que vai vir uma arma nova, tá? E uma espada nova. A questão é, a Soul Guitar é a arma? Porque pode ser que seja, né? Porque, bom, os ataques dela é bem de arma, se for parar pra ver. Ó, ele vai mostrar a Soul Guitar, fica vendo. A Soul Guitar, ó, o primeiro ataque, tá vendo? A distância é bem o ataque de arma, cara. Não parece ser muito o ataque de... E do jeito que ele segura também, tá segurando assim, tá ligado? Ele não tá segurando, tipo, assim, como uma guitarra, tipo assim. Ele tá segurando mais pra frente. Então, parece que a Soul Guitar vai ser como se fosse uma arma, não? Aparenta. Ah, não, ele tá segurando um pouco de lado também. Não sei, velho. Parece muito ser uma arma. Parece muito ser uma arma. Parece muito ser uma arma, em vez de ser uma espada. Ó, o novo mar. Ficou bonitinho o novo mar, né, cara? Caraca, velho. Ô, esse update vai ser muito grande pro Bloxfruits, velho. Olha lá, final trailer, next Sunday. Trailer final, próximo domingo. Irado. Irado. Muito irado, velho. Cara, eu tô muito animado pra isso, porque o revamp nas frutas vai ser muito legal. É, sem contar que, bom, tá meio, meio claro. A espada, mano, a dual corça de katana vai ficar muito boa. É, sem contar também que, bom, vai ter as novas frutas, né? A Leopard e a Gas. A Gas, pelo que parece, não foi mostrada ali, velho. Eu não sei se foi mostrada, eu não percebi. Mas ficou muito, 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 muito bem feito. Ficou muito bom. É Bloxfruits, cara. Os caras tão deixando o bagulho cada vez melhor. O Ice Age ficou muito bom, mano. O Ice Age foi incrível. Muito, muito incrível. Em pensar que, tipo, o Bloxfruits, antes, ele era pra ser um jogo que é mais mecânica, tá ligado? E não tão bonito. E agora eles tão deixando o jogo tão mecanicamente bom e bonito também, tá ligado? O jogo tá tendo uma junção muito boa. Que antigamente, tipo, pô, você lembra de gráficos, não me desculpa, mas, pô, One Piece, jogo de One Piece, você não lembra de Bloxfruits. Você não lembra. Você fala, mano, um jogo de One Piece bonito, Grande Piece, tá ligado? Ou qualquer outro jogo. Tipo, tem vários outros jogos muito bonitos de One Piece. Agora, Bloxfruits, você fala, mano, eu quero um PVP legal, eu quero um jogo que é longo, eu quero um jogo que tem como fazer muita coisa. Bloxfruits, tá ligado? Bloxfruits consegue fazer muita coisa em pouco tempo. O jogo tem muita informação, tem muita coisa. É difícil de conseguir algumas coisas, outras já são bem fáceis. Então, sei lá, se você é um youtuber e você grava, você fala, Ah, eu quero fazer um vídeo conseguindo pegar o Awakening da Ioro. Você vai lá, compra a Ioro pro Robux, pega o Awakening dela, que é assim pra fazer, tá ligado? Você é youtuber, você fala, ah, eu quero fazer um vídeo pegando a Tushita. Você vai lá e pega a Tushita, tá ligado? Então, tem coisas que são um pouco mais difíceis, outras que são um pouco mais fáceis. Igual, ah, eu quero fazer um vídeo pegando uma estreia máxima de Dragon, é difícil, tá ligado? Outras espadas também, tem algumas outras espadas que são bem chatas. Igual, tipo, as do segundo mundo, que você tem que ficar esperando elas spawnarem. Mas agora é bem da hora, porque aparentemente, a... Mano, é a... A Yama? A Yama e a Tushita vão ser as Dual Cursed, né? Então, pra quem tem maestria máxima, pra quem não tem, já pega. Porque eu acho que vão ser as duas, provavelmente, né? Que vai ser as Cursed. A Yama e a Tushita, então, vai ser bem roubado, muito provável que seja muito dano. Deu pra ver ali também um pouquinho do dano, que teve um ataque da... Dessa Dual Cursed, deu, sei lá, 5k e 300 no Dragon, pelo que mostrou ali. Então, foi muito dano, foi um dano bem alto. Ou foi 5k e 300 no Player, mas foi um dano bem alto. É 5k e 300, é muita coisa. É muita, muita coisa mesmo de dano pra tomar, véi. E, bom, ficou bem da hora, véi. Eu não vejo a hora de ter esse novo update, porque vai mudar tudo. Vai mudar... Vai vir um rework no estilo de fruta. Na fruta, no caso. Vai vir um rework igual a Mago, vai ter rework. Coisa que a gente nem, talvez... Bom, pouca gente imaginava. Algumas pessoas até falaram que ia ter. O vídeo que eu vi ontem lá, um menino falou que ia ter o rework da Mago. Eu falei, cara, mas que foda. E o rework da Mago parece que tá muito bom. Então, vai ter o rework na Mago. Vai ter o rework na Mera, que provavelmente vai se tornar uma fruta muito útil agora. Muito útil mesmo. Vai ter a Leopardy, vai ter o rework na Yami, tá ligado? Que provavelmente vai ser muito boa também. Agora eu não sei se ela é despertada ou não ali. Porque até então a Yami despertada, ela lembrava muito a Yami... O Yami, tá ligado? De Black Clover. Porque eram mais coisas, tipo, igual o Z, era uma espada, tá ligado? Então, eram uns bagulhos em área, mas não era tão, tão, tão Yami assim. Tipo, de, sei lá, de One Piece. Mas agora parece ser muito. A Mera, eles adicionaram agora o Green Fly, né? Que é aquele ataquezinho dos fogos verdes. Cara, ficou muito bom, mano. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu tô muito ansioso pro Subdate. Sem contar que agora mudou o estilo de andar, né? Agora é diferente. Você viu? Tipo, o Dash ficou diferente. Tá mais bonitinho, coisa que a gente já tinha visto no outro vídeo. Bom, eu tô muito ansioso pra esse Subdate, velho. O último trailer dela vai vir no domingo. Muito pra ver com o Subdate. Bom, geralmente o Blogs Fruits, eles soltam o Subdate dois dias após sair o último trailer. Então, se vier no domingo, pode ser que eles surpreendam e soltam o Subdate no domingo. Ou pode ser que eles, tipo, guardem o Subdate pra terça ou segunda-feira. Não sei. Eu espero que seja quanto antes possível. Mas, bom, até o próximo vídeo. É nóis. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão. Comenta uma coisa nos comentários. E é isso aí. Fui.